Bom galera, hoje eu vou falar aqui a respeito do conteúdo de guild aqui Esse aqui é o Assalto Infinito da Guild, que a gente tem esses três tourinhos aqui, tá? Então a gente vai estar entrando aqui, o time que eu vou utilizar é esse que vocês estão vendo aqui, ó É a Lala, a Hawahi e a Célia A Lala porque ela dá um grande dano em área, tá vendo? Causa dano e recupera vida A Hawahi porque ela tem um buff de ataque aqui e cura E ela ainda também tem um dano que pega numa certa área A Célia porque ela tem uma passiva que faz a gente ganhar regeneração de mana Cura, coloca pra dormir e ainda coloca a marca e recuperava nessa primeira habilidade aqui, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, como que vai ser É só a gente iniciar aqui, Assalto da Guild e entrar Pode ser que às vezes você tenha que testar um pouco algumas vezes Porque dependendo da rotação, fica um pouco mais demorado ou não Mas é basicamente esse time aqui, tá? Que a maioria da galera utiliza Então é só a gente chegar aqui, ó, corre pro meio A travadinha ali, ó Usar a segunda habilidade aqui Aqui se você quiser, já pode colocar arma de fogo aqui, ó Tá vendo? Eu dou mais ou menos uma skill aqui e já aplica A primeira foi um pouco ruim ali porque não pegou ainda na distância Aqui, ó, já até matei rapidamente nos primeiros níveis Aqui é só você ficar no meio, aguardar, usa a segunda skill Às vezes demora um pouco porque aqueles arqueiros ficam fazendo as pirulinhas ali no canto, tá vendo? Mas depois é só matar ele no ataque básico Nasceu o boss, dá pra você matar ele aqui também Você pode até trocar pra Hawa-Hee pra usar o golpe dela Volta E volta no meio Usabilidade Aqui a própria Hawa-Hee vai levando a Lala, né? Dependendo de que você estiver arrumada ela Você já vai conseguindo levar eles aí, tá? Tirar aqui as habilidades E agora a gente vai bater no boss aqui, ó Se você quiser, você pode trocar também pra um outro personagem E depois você volta Vai ficar a seu critério Agora aqui a arma de escuridão Quando eles esturnam, talvez esturnam a minha Lala lá Aí demora um pouco pra ela usar a habilidade Eu já usei a habilidade aqui já Aqui, você tem que tomar com isso aqui já começa a ficar um pouco complicado Tá vendo? Eu coloquei a Hawa-Hee Já vou colocar um ultimate aqui nele, ó Eu vou usar a segunda habilidade da Hawa-Hee Volto na Lala Já fica atento aqui pra mudar a arma Puxou Ele já mata grande parte dos bichos ali, ó Juntou a mana Deu o Daniário E você pode tirar a habilidade pra você ir usando Matando no ataque básico, tá vendo? E o bom que dá pra você ir juntando um pouco de mana Aqui é só trocar pra Hawa-Hee Tenta manter a distância desse boss aqui, ó Pra você não ficar tomando as skills de área dele, tá vendo? Ó, aí pra ela curar lá, ó A sede Agora aqui é a mesma coisa Voltou a rotação, né? Normal Aqui você já vem com a arma de fogo Junta aqui os monstros Da espinhada Deixa ela eliminar aqui no ataque básico aqui O bom que você vai ganhando um pouco de tempo pra regenerar a mana ali Aí é pronto Aqui você já pode colocar Hawa-Hee Coloca as habilidades aqui, ó Eu vou passar a ultimate aqui Vai faltar um pouquinho Conseguimos derrotar A gente conseguiu S+, Fez milhões e novecentos Vamos dar uma olhada aqui Se eu não me engano, acho que esse é o rank mais alto Vamos só dar uma confirmada aqui A pontuação que a galera precisa participar Aí se você não conseguiu É só você ir melhorando, tá? Você vai vir aqui, ó Ranking Aí tem aqui o Melody Guild Tem tudo mais aqui, ó Aí você vê a recompensa melhor Mais de seis milhões Então a gente já conseguiu A gente pega o último ranking Que pega a última recompensa, tá? A gente ganha 500 Só pra dividir a mais 50 mil de Skystone E mil do Fragmento de Melhoria, tá? Então dica pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá runado os meus monstros aqui As funas aqui As funas que eu peguei Desde o começo do jogo Eu só usando elas Melhorando Depois eu peguei Uma seis estelas Ó, Hawa-Hee Então ela tá com esse artefato aqui Que eu coloquei mais 15 aqui, ó Que aumenta a duração do efeito As suas status dela tá assim, ó Como que ela tá aqui de status A Lala Ela tá com esse artefato aqui Mais 15 Esses aqui são os atributos dela E a Célia A coisa desse atributo aqui E esse aqui é o artefato que ela tá utilizando, tá? Os três tão no level 80 Os três tão no máximo de habilidade De despertar No despertar eu acho que não tô no máximo não, entendeu? Vamos dar uma olhada aqui, ó O monstro despertar Ela tá no máximo? A Lala tá no máximo A série tá quase no máximo Falta um pouquinho aqui, né? Pra colocar ela no máximo, tá? É, vamos dar uma olhada aqui no livro Pra vocês terem uma noção De quantos que elas estão No livro também de monstros E aí tem um lugar A gente vai dar um resumo de tudo já, né? Então a Hau aí tá no 6 no livro A Lala aqui em fogo já mesmo Ela fica aqui embaixo Tá no 7 no livro Que ela já ganhou o buff, né? Ataque e resistência E a Célia aqui é a de luz Tá no 12 no livro aqui, tá? Tem que tirar os pedaços dela Pra colocar ela no despertar maior lá Porque tem muitos pedaços Acho que dando um up skill pra ela, tá? Então são esses os três monstros ali O que dá pra você fazer É intercalar na hora que você for matar o boss Você tira a Lala e coloca um DPS Por exemplo, vou matar o monstro de fogo Você tira a Lala e coloca uma Narinhar Coloca um DPS de água Se você for matar um outro monstro Você troca Você tira a RCD Você tira a Lala e coloca um outro DPS E assim que você matar Você tira e volta na Lala Porque o intuito da Lala É justamente você matar em área Tanto é que o pessoal também tá utilizando ela aqui Na torre da ascensão Você vê que nos andares aqui na normal, por exemplo O pessoal utiliza bastante ela Porque é justamente pra subir mais rápido, entendeu? Que você consegue tá limpando aqui os monstros mais rápido Beleza? É justamente pra fazer essa limpa aí Espero que tenha gostado do vídeo Valeu, falou e até mais Ajude o canal a crescer se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante para o canal Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade